Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais vídeo do canal e hoje nós vamos trazer pra vocês nada mais nada menos do que Kona Exiles. Ó, falei direito hein mano, já tô com a água lá embaixo, dá uma olhada pra tu ver cara, dá uma olhada lá, minha água já tá lá embaixo, minha fome já tá lá embaixo, já tô tudo lascado, como assim metralha? Porque é o seguinte, eu demorei pra gravar e deixei o personagem parar daqui a um tempo, então vou morrer antes de conseguir farmar, mas bora pro vídeo galera, é o seguinte, no dia de hoje que eu estou gravando, dia 11 do 10, saiu a nova atualização, patch 34 se eu não tô enganado, aonde dá a possibilidade de doma de dinos, de dinos? Não, de animais, de criaturas né? E essas domas aí, ela tem uma, vamos dizer assim, uma particularidade mano, deixa eu ver onde é que é o lado que eu quero ir, eu quero ir pra esse lado mesmo, porque é no riozinho que a gente vai pegar, onde o bicho vai pegar, tá ligado? Onde tem água, onde tem comida, onde tem tudo, então é por aqui mesmo nessa fenda, fenda do biquíni, tá ligado? Então a gente vai fazer aqui o que dá pra fazer, olha, a gente vai fazer o que dá pra fazer né, então vamos que fama, é o seguinte, eu dei uma melhorada aqui, porque eu tô jogando no host solo, eu até agora não achei nenhum servidor bom, coloquei alguns servidores, pesquisei, fui atrás, aí eu olhei e tinha um servidorzinho, razoável né, servidorzinho, quando eu digo não é porque é pequeno não, 40 slots, o pessoal tá, ele é tipo alugado né, por um pessoal, isso daí ajudou bastante na minha decisão de jogar no sistema aqui sozinho, então eu resolvi tá fazendo dessa forma aqui galera, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou jogar aqui sozinho, metada, mas por que que você decidiu não jogar mais no servidor dessa pessoa? Porque é o seguinte cara, eu entrei, fiz a minha basezinha, a hora que eu voltei, cadê minha base? Sumiu Aí você fala assim, ah metada, mas no mínimo o cara deve ter dado wipe no server, alguma coisa do gênero, não mano, o cara apenas me expulsou, me expulsou, não sei o que aconteceu, ele me expulsou, aí eu fui ver, aí entra os amigos dele, entra o pessoal, então não sei, possa ser que só possa ser pelos amigos, Vamos pegar um pouquinho de grama aqui, pra gente fazer as cordas né, os cordões, pra depois a gente tá fazendo os outros itens, lembrando que isso daqui eu não sei se eu vou conseguir fazer uma série contínua, porque o metralha é um cara muito bom pra fazer série, pra começar e não ter fim né, o pessoal reclama, metralha, tu é foda né metralha, tua série que sempre começa e nunca termina cara, como é que vai pra ter uma série que começa e não termina mano? Mano, é só eu, eu sou metralha, meu nome é metralha, sou noob, cabeludo né, isso daí é o principal né, a gente sempre é cabeludo cara, mano, esses dias fui reconhecido na rua, o cara falou assim, oh você não é o careca safado lá que usa a blusa de mim? Eu falei, opa, sou eu, mano, olha só o tamanho da larga gata mano, vamos comer essa larva gorda aqui, que essa larva gorda aqui tem uma proteína do caramba Joe, mano, larva gorda é a melhor coisa que tem, quem já comeu uma larva gorda velho? Eu acho que ninguém né, eu já comeu, não mano, você já tá ligado pra onde vai né mano, vamos lá, é o seguinte, pegamos 10 lavar gorda, apesar que só tinha uma no chão, mas a gente pegou 10, vamos comer alguma, vamos comer uma só pra ver qual é que é? Eu comi uma, comi duas, comi três, e a larva gorda ela dá água também, olha lá, a sede minha tá reduzindo cara, e o meu filho tá brincando aqui, tá contente cara, vamos lá, é o seguinte, já pegamos alguns itens, agora a gente vai abrir o inventário agora e vamos fazer o que? Vamos fazer algumas cordas, tá ligado? Aqui ó, barbante no caso né, deixa eu ver aqui, vou apertar o Y, vamos fabricar 123 barbantes, já vamos ir aqui, fazer uma espada, vamos fazer também um machado, tá? E vamos também fazer a picareta, a pike, e vamos lá né, antes de mais nada, pra fazer os barbantes você vai utilizar, você vai utilizar 3, 3 né, no caso fibra né, fibra vegetal, pra fazer a espada você vai usar 5, 5 galhos, 30 pedras desculpa, e 5 barbantes, tá? Pra fazer a espada, pra fazer a picareta são 5 galhos e 5 pedras, e pra fazer a picareta são 5 galhos e 5 pedras, esses daí são os itens necessários pra gente tá fazendo, e agora nós vamos formar um pouquinho de árvore aqui, de madeira né, pra gente tá fazendo a nossa base já logo de testa aqui. O nosso peso ainda tá de boa, a gente consegue tá levando bastante peso ainda, agora eu vou equipar a picareta, porque a picareta que é a que farma pedra, vamos formar algumas pedras, e vamos olhar ali no nosso peso galera, fica esperto no peso, sempre no peso, tá? E cada item que a gente tem aqui, a gente vai formando o que a gente precisa, tá? E o meu filho tá falando badababum aqui, não entendi muito bem o que ele falou, mas tudo bem, vamos lá. Agora é o seguinte, a gente já tem alguns itens aqui, vamos dar uma olhada que a gente consegue formar, a gente consegue fabricar 14 fundações, só que eu vou fabricar apenas 10, eu vou fazer uma base de 10, tá ligado? E depois que eu fizer a base de 10 aqui, vamos colocar a paredinha aqui, como a gente não tá jogando um servidor oficial, vamos fazer essa parede aqui ó, armação de arenito? Não, caramba, cadê? Será que a gente... Ah, liberamos aqui ó, vamos fazer 7 paredes, boa, já fizemos aqui, eu dei uma aumentada no tempo de fabricação, vamos fazer a nossa base aqui mesmo pessoal, por quê? Porque aqui é um lugar bem top pra gente tá fazendo, tá? Deixa eu ver aqui, vamos mudar o sistema aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui a altura, colocar essa daqui, colocar a outra aqui, por que que você aumentou metralha? Eu quero saber por que que você aumenta o sistema aqui, como é 10 galera, vamos fazer isso aqui ó, 3, 6, 9, 10, eu vou fazer mais uma aqui ó, vou fazer mais duas fundações, larva gorda, larva gorda é muito bom, então, ele dá sustância, nos ajuda a fazer aquilo que precisamos, já liberamos também uma conquista pessoal, dá uma olhada nas conquistas aí também, vamos pegar madeira, madeira, depois a gente pega pedra, o principal foco do jogo galera, é a sobrevivência, isso daí a gente vai ter muita coisa pra fazer aqui nessa série, eu não sei, eu gostaria que vocês me ajudassem a dar um nome pra essa série, tem como vocês me ajudar? Coloquem nos comentários, qual o nome dessa série? Como será? Aonde vivem? Aonde comem? Os Conans da vida? É fantástico, ei cara, você é tonto metralha, você parece besta metralha, ó, tem mais uma aqui, já fabricamos, opa, pronto, agora é só a parede mano, vamos colocar as paredes, ó, lá tem, o que eu acho bacana do Conan é que ele tem o lado externo e o lado interno velho, você tem como tá girando né, isso daí é muito bom, porque é o seguinte, ajuda bastante na hora que você tá fazendo a sua base, tá ligado? E o meu filho aqui tentando aumentar o volume aqui de onde eu tô jogando, cara, só pra vocês terem noção, ele já aumentou né, no caso, ele não quer aumentar, ele já aumentou, tá ligado? Ele tá dando risada, ah, zerou ela, não é assim que funciona não, Diogo, vamos lá, pronto, já fiz aqui a parede aqui, vamos fazer mais, vamos fazer mais parede direto por lá né pessoal, fica mais fácil, vou fabricar uma dessa, vamos ver se a gente acha a porta, cadê a porta? Cadê a porta? A porta, fizemos uma porta, quantas dá pra fazer? Dá pra fazer nove cara, vamos pegar as nove aqui que a gente já consegue colocar, vamos fazer a nossa basezita aqui, ah não metralha, não faz isso não cara, como é que eu faço agora aqui? Como é que eu faço aqui agora? Deixa eu ver aqui, girar, sentido e tal, não sei o que, vamos ver aqui, qual que é? Atacar, atacar não, não, não quero atacar não mano, eu quero ver aqui como é que eu faço pra, pra detonar isso aqui mano, como é que faz isso aqui? Não mano, caraca velho, como é que eu faço aqui? Ah, interagir aí, desmontamos, opa, aí sim, glória a Deus, glória a Deus, vamos lá, vamos colocar mais aqui, vamos colocar mais um aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, pronto, acabou, acabou, agora a gente vai pegar a nossa coisa aqui, boa, vamos, cadê a porta? A porta deve estar no inventário né pessoal? Tá aqui, boa, a única coisa que eu acho ruim é esse sistema aqui, do inventário rápido dele, ser esse inventário tipo, como é que eu posso dizer, arredondado, tá ligado? Vamos lá, vamos pegar um pouco mais de coisa aqui, deixa eu ver aqui como é que faz aqui, tem pedra aqui embaixo velho, tem pedra, vamos ver se essas pedras quebram, vamos ver se farma, não, essa aqui não farma, essa aqui farma? Não, essa daqui não farma pessoal, vamos descer aqui embaixo aqui, nossa metade, essa aqui farma, essa aqui farma, essa aqui farma, essa daqui é coisa linda, vamos farmar a mão, ai mano, meu peso, meu peso, meu peso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pera aí, Bom, agora vamos no inventário novamente, deixa eu ver aqui, eu vou fazer quantas dessa aqui, foi 10 né, 12 né galera, que a gente fez de teto, 12, 12, 12 desse aqui ó, mano, meu filho tá fazendo um negócio aqui que eu tô achando, pronto, fizemos 12 desse aqui, agora vamos fabricar 10 desse aqui, e pronto, nosso peso já tá dando pra gente correr, então isso é importante, cara, vamos dar uma olhada aqui como é que tá a situação, vamos voltar aqui, se for é cartão, hum, deixa eu ver aqui pessoal, é o que eu tô falando aqui com a minha esposa, eu acho que deve ter chegado a janta, mano, deixa eu ver aqui, pronto, fizemos tudo aqui que a gente precisa, entra, deixa eu ver aqui pessoal, vamos lá, vamos ver aqui, bom, vou colocar aqui no lugar da cor, coloquei no lugar, agora é só colocar ali em cima, olha que beleza, velho, nós vamos fechar a base aqui, sossegadinho, olha que coisa linda, velho, não, tô falando coisa linda a casa, viu pessoal, não é isso aí que vocês estão pensando, mano, tá pronto, tá pronta a nossa base, vocês podem ver aqui, ó, totalmente fechada aqui, com ar-condicionado, com sistema aqui totalmente revolucionário, dá uma olhada nessa bagaça aqui, cara, o bagulho tá louco, o processo tá lento, então é o seguinte pessoal, mais uma coisa que eu vou tá mostrando pra vocês, eu quero ver como que eu faço pra tá ajeitando aqui um bichinho pra domesticar, como assim metralha? Vou mostrar pra vocês agora, já no primeiro vídeo, como é que domestica bicho, peraí, deixa eu só ver um negócio, eu acho que eu tenho mais alguns atributos pra tá liberando, vamos liberar mais alguma coisa aqui, precisão, coragem, peso, peso eu vou aumentar um pouco mais galera, deixa eu ver aqui, mais um pouco aqui, já era, já era, vamos ver aqui, talentos, aqui, vamos lá, vamos aumentar, ó galera, rodador, né, é isso aqui, é rodador, é isso? Mestre dos lacaios, ah mano, já liberamos um monte de coisa aqui, vamos ver o que a gente consegue liberar mais, olha, tem aqui todo o sistema que a gente vai liberando, mano, vamos lá, deixa eu descer aqui pra baixo, não tem mais nada, eu quero ver se eu já consegui liberar o coxo dos bichos pra tá domesticando, mano, porque, ah, tem mais coisa aqui pra tá liberando, deixa eu ver, não tem mais nada aqui, não tem mais nada aqui, então já era, já liberamos tudo, vamos ver aqui nos inventários aqui, bom, vamos lá, ah, deixa eu ver se a gente libera o inventário aqui, fosso de yogi, cadê, cara, aqui é, mesa do artesão, ah, tem uns itens aqui, galera, que eu vou ter que tá dando aquela vasculhada básica, mas é o seguinte, pra você tá domesticando um bicho aqui, você não precisa desmaiar ele igual no ar, que minha vida tá caindo lá embaixo por causa que eu tô sem comida, mano, vamos comer uma larva gorda aqui, mais outra larva gorda, mais outra larva gorda, minha comida não, minha sede, né, vamos meter a espada aqui, porque aqui o bagulho é louco, olha o tamanho da espada, não é cona não, o bagulho é louco, deixa eu ver aqui, ó, esse bichinho aqui, tá vendo aqui, ó, ele tá aqui de boa, essa tarturuguinha, eu vou aqui e aperto o botão X aqui, pra tá fazendo ele pegar aqui, ó, vem aqui e pega aqui também, opa, e aí, você tá dormindo, vou pegar teu ovo, peguei teu ovo, peguei teu ovo de novo, mano, você tá dormindo demais, cara, você tá dormindo demais, acorda, 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 acorda pra cuspir, acorda pra cuspir, acorda, mano, oxê, com nós é assim, mano, olha o tamanho, eita, tudo sujo de sangue, agora, quando você suja de sangue, tipo assim, você menstrua muito rápido, assim, você vai pra água, mano, não é, olha lá, vamos pra água, lavou, lavou tudo, tá limpo, vambora, aí, aí, pronto, aí, tá limpinho de novo, cara, então é o seguinte, galera, eu vou estar trazendo essa série, mas eu queria um nome pra essa série, vou depender de vocês pra essa série, comentar, tu pegou a tartaruga e não falou pra mim, qual é o fundamento de ter pegado a tartaruga, pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro, a tartaruga, ela fica aqui no inventário, tá vendo, essa tartaruga aqui, aí você vai ter que fazer um coxo, pra eles ficarem, tipo uma casinha pra eles ficarem, que é a nova atualização que teve hoje, você vai morrer, eu vou morrer pra onde? Quem que vai matar eu? Eu ouvi alguém falando, você vai morrer, cadê? Eu ouvi, cara, eu juro que eu ouvi, é o demônio, cadê? Chega aí, cara, eu vou morrer aonde, mano? É o C? É o Cês aqui? Cadê? Tem ninguém, cara, alguém falou que eu ia morrer, mano, deve ser a ligação da Samara lá, que fala assim, ah, daqui sete dias você vai morrer, seu cramunhão, é, então é isso aí, ela lá, falou de novo, cara, você vai morrer? Aonde, mano? Eu quero saber aonde eu vou morrer, mano? Ah, ninguém já falou nada, então é isso aí, é o seguinte, então, você faz um coxo, o coxo é grande, por isso que eu escolhi esse lugar aqui, porque a gente vai encher de coxo pra lá, pra cá, e encher de negócio aqui pra gente tá fazendo a nossa base. Então, você vai pegar, vir aqui no inventário, colocar ele, pra descansar, no caso, você vai cuidar dele, e conforme você vai cuidando dessa tartaruga, que no caso é aquela tartaruga gigante, depende da comida que você der, por exemplo, se você der uma comida que ela prefere, ah, eu gosto de cenoura, um exemplo, tô dando um exemplo, não tem cenoura aqui no jogo, mas vamos supor que ela gosta de cenoura, você vai dar cenoura, ela vai gostar, ela vai sair modificado, vai sair um bicho mais forte, com um dano mais alto, ou até mesmo modificado na coloração, alguma coisa do gênero, se você der mato, ele vai crescer o básico do básico, que é aquele lá que você viu, então basicamente é isso, a domesticação não é o sistema de você deitar, e sim coletar os filhotes, e ovos fertilizados no meio do mapa, ok? Então, basicamente é isso daí, que eu queria estar explicando pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal do time metral, tamo junto é nóis, valeu metral, ganhamos mais um vídeo pra vocês, mano, deixa eu tirar essa espada aqui, que essa manhãzinha tá muito violenta, né? E fui! Tchau, tchau!